Meus amigos, eu estou aqui mais uma vez para bater um papo com o meu amigo Cláudio Araújo. Dessa vez, mais especificamente, vamos falar sobre a aderência da consultoria no setor automotivo. No nosso último vídeo, batemos aqui um bom papo sobre como empreendedores precisam em um determinado momento profissionalizar a gestão, não vão deixar de ser empreendedores por isso, mas precisam profissionalizar a gestão para ter mais controle dos seus negócios. E, em razão disso, nós despertamos aqui, não foi isso, Cláudio? Para o fato de que existe muita aderência no setor automotivo para os serviços de consultoria. Exatamente por essa razão, exatamente por aquilo que a gente conversava no vídeo anterior, que o empreendedor do setor automotivo, muitas vezes, é um cara que era mecânico e aí ele cresceu, o negócio ficou robusto, mas aí ele precisa agora de ferramentas de gestão e é onde entra o consultor empresarial aí para ajudar o empresário nesse sentido. Oi, Charles, perfeito, viu? Mais uma vez, é um prazer estar aqui com você e dizer que esse nosso bate-papo tem sido produtivo, estamos recebendo bons retornos. Legal. E espero que seja uma oportunidade de a gente contribuir aí com o empresário, com o consultor, ou seja, com o mercado. É bem o que você disse, hoje no mercado de reparação automotiva, a gente percebe um potencial muito grande para aplicação de consultoria. Por quê? Eu elencarei aqui rapidamente três fatores. Um, é um mercado que tem alta demanda, então, quando o empresário percebe essa alta demanda e ele profissionaliza a sua empresa, rapidamente ele vai potencializar o retorno e aí a consultoria, ela entra para ser o catalisador nessa profissionalização. Segundo, é um mercado de muito margem e aí também a consultoria, quando é colocada em prática, ela rapidamente dá retornos a nível de eliminação de desperdício, a nível de direcionamento de melhores margem. Ela acaba gerando, com um conjunto imediato de ações, já um ganho bem elevado percentualmente na lucratividade do negócio. E o terceiro, geralmente as oficinas, os centros automotivos, eles são empresas familiares, de pequeno e médio porte. E aí essa aceitação da consultoria dentro da empresa leva com que o trato seja feito com o próprio empresário e uma consultoria que você trata direto com o empresário, a gente sabe que o nível de resposta muito rápido, porque você vai numa reunião, você faz ali uma troca de ideias, você gera um incômodo, traz a solução e a ferramenta e quando o empresário realmente tem potencial, deseja e quer, ele coloca em prática. E na outra encontro você já começa a perceber que os resultados estão acontecendo. Esse ciclo, ele é um ciclo que fortalece e ele gera uma aceleração no processo de implantação. Então eu diria que esses três fatores, ele caracteriza muito bem por que os centros automotivos, por que as oficinas são realmente um ambiente muito propício para aplicação de consultoria. Eu lembro que você me falava outro dia, Cláudio, que depois da pandemia houve uma procura muito grande pelos seus serviços. Você é um cara que é autoridade no setor automotivo, né? Aqui tem uma parceria muito forte aqui com o sistema 5 peças, só peças, que é a entidade de classe, né? Para quem não sabe, é a entidade de classe que representa o setor automotivo aqui no estado. Então a gente sabe aí toda a sua trajetória no setor automotivo. Mas você me falava que houve um crescimento muito grande pela procura dos seus serviços depois da pandemia. Você diria que a pandemia serviu meio que para mostrar para o empresário que ele precisa de gestão de alto nível, profissionalizar de fato a gestão para ficar menos vulnerável a esse tipo de surpresa, né? Porque a pandemia nos pegou de surpresa. Então você diria que tem uma relação entre o que nós enfrentamos aí, a surpresa que ninguém esperava e a maior conscientização do empresário para a necessidade da consultoria? Com certeza. Porque a pandemia ela trouxe um elemento chamado escassez. Então o mercado, como eu já disse, que tem alta demanda, foi na pandemia que ele sentiu realmente ali um freado mercado, uma queda. E nessa queda o empresário também ressaltou a importância da reserva. E aí nessa hora de ter a reserva ele começa a ver quem foi que conseguiu passar pela pandemia com mais tranquilidade e quem praticamente sofreu na pandemia e quem nem chegou a passar pela pandemia. Ficou para trás mesmo os negócios fechados. E aí ao sair desse ciclo nós tivemos um momento também de certa forma interessante porque o mercado de reparação automotiva ele teve uma retomada em V, um V muito agressivo porque como nós estamos falando do serviço de necessidade imediata, que é a reparação do automóvel quando houve a reparação desse serviço em função do lockdown, quando houve, no momento que teve a abertura a demanda estava restrita, ela estava represada e houve um boom. Então nessa hora o empresário sentindo a necessidade de ter uma profissionalização e de imediato ele tendo uma alta demanda, eu acho que essa química aí potencializou a busca por mais demanda de consultoria. E digo que desde esse momento para cá a gente tem percebido cada vez mais um empresário desse segmento querendo entender o seu negócio, querendo sair daquele estágio de empreendedor e passar realmente para o estágio de empresário e na hora que ele faz esse rompimento, esses divisores d'água, é quase que imediato a gente ter resultados factíveis, tangíveis de lucratividade dentro do negócio. Isso é muito bacana. Uma coisa que eu digo para você, é um dos segmentos de consultoria, de aplicação de consultoria, que eu vejo resultados mais imediatos é nesse segmento de reparação automotiva. Se gerar visibilidade, com certeza o empresário tendo disciplina, ele começa a ver o dinheiro ali fluindo no caixa, o dinheiro aparecendo no banco e isso é sensacional. É muito interessante quando você pega um segmento assim com essas características, porque isso faz crescer o trabalho do consultor. Aparece mais o trabalho do consultor. Porque muitas vezes o cara está ali numa situação meio frágil em termos de controle financeiro, em termos de visibilidade, ele não consegue... ele sabe que a empresa dele é lucrativa, mas ele sabe de maneira intuitiva, porque ele está conseguindo pagar as contas, mas ele não tem aquela visão de raio-x do negócio. E quando o consultor chega e consegue fazer ele ter maior controle, maior visibilidade, ele dominar o negócio, enxergar o negócio dele num relatório de 10 minutos ali, ele conseguir ter essa visibilidade, isso dá notoriedade ao consultor. Faz sentido isso que eu estou falando? Total. A planilha que hoje, o método que a gente utiliza hoje, que é um método que hoje pode ser para maduro, ele é baseado em 18 indicadores. Esses 18 indicadores se subdivide em três olhares. A gente consegue fazer um olhar operacional, a gente diz se aquela empresa, ela realmente tem performance, ou se não, e o que falta é para ela ter essa performance. A gente já deixa claro isso, porque nós temos parâmetro para isso. Nós avaliamos a empresa no seu potencial financeiro, se ela tem capital de giro, se a empresa está pagando juros, por quê, quanto é que falta. A gente faz ali o ciclo da empresa de uma forma muito rápida. E a gente faz uma análise econômica, a nível de endividamento, lucratividade, rentabilidade. E essa leitura, o interessante é que utilizamos um método onde todas as informações já estão dentro da empresa, em seu sistema. Na verdade, elas estão lá espalhadas. O que nós vamos fazer é rearrumar essas informações dentro dessa metodologia. E com isso, a gente traz o potencial, mais uma vez, da agilidade na entrega do primeiro quadro de visualização. Eu tive uma experiência agora recente, em uma oficina de linha pesada, que em duas reuniões, de duas horas, nós montando todo o quadro, ele tinha os 18 indicadores. E depois que você tem os 18 indicadores, aí eu digo assim, você agora tem a empresa na mão. E ao ter a empresa na mão, você começa a ter o seu direcionamento a nível de estratégia, e aí a gente entra com esse auxílio, se o problema está no financeiro, quais são os remédios a tomar, se a questão está na área operacional, o que a gente vai fazer para aumentar a produtividade, mark-up, baixar a gíria de estoque, ver questões de inadimplência. Então, tem um mundo a se tratar. E uma outra coisa que eu acho muito interessante, tá, Charles, na consultoria, que especificamente na área automotiva, eu vejo que tem sido um elemento muito interessante, é que o número fala por si só. Então, você consultou junto com o seu cliente, vocês não vão discutir o problema, quem vai dizer o problema lá é o número, vocês vão se focar nas suas reuniões e buscar realmente estratégias e soluções. E nessa demanda de estratégias e soluções, você abre a caixa de ferramentas, literalmente, e começa a utilizar as ferramentas adequadas para cada situação. Uma coisa que eu gosto muito de dizer é o seguinte, quando o cara não tem números, tudo que ele tem é um palpite. Se você não consegue explicar um ponto de vista utilizando números para defender o seu ponto de vista, você tem só um palpite, você não tem nada além de um mero palpite. Agora, quando você tem números de fatos, um número de produtividade, por exemplo, é interessante, porque quando você vai fazer uma reunião com a equipe, com o time, você não está apontando falhas individuais de cada membro do time, o cara não vai tomar aquilo como algo pessoal. Você está discutindo o número, olha, a produtividade baixou, a nossa meta era essa, de X carros por dia, por exemplo, e a gente não atingiu a meta. Então, assim, você está falando de números, você não está acusando ninguém de nada, você está apenas mostrando que o time não alcançou a meta. E aí eu acho que isso fica mais fácil de estabelecer as medidas de melhoria e as soluções dos problemas, não? E eu gostaria de complementar aí na sua fala, que com a evolução desse método, que é o método segredo das oficinas lucrativas, a gente extrapolou criando um BI, uma base de dados, onde hoje nós temos indicadores do segmento. Então, a gente não diz mais hoje a sua meta é, mas a gente diz a média do mercado é. Isso no ponto de vista do cliente, isso é muito interessante, porque ele diz assim, puxa, se a média do mercado é, então eu também posso. Perfeito. Ah, então eu chego na empresa, você está lá com 8 mil reais de produtividade, de serviço pelo seu mecânico. E eu digo, a média do mercado hoje é de 11. Então, isso coraja muito o empresário a acreditar no método, a acreditar no consultor, porque ele sabe o que outras empresas fazem. Quando você chega numa empresa e diz, ó, o marcar para ser aplicado no teu segmento tem que ser de 1.9, com essas características, e ele diz, não, mas vai ficar caro. Puxa, mas a média é essa, as pessoas estão fazendo isso. E quando eu digo que a média é 1.9, tem oficina fazendo acima disso. Para a média isso é isso, tem alguém fazendo mais. E é super interessante, porque aí não é mais o consultor que tem que convencer. O consultor nesse momento, ele é o condutor da metodologia, ele é o condutor da informação, e aí sim, ele vai te ajudar nas ações estratégicas de fazer esse funcionamento. Ou seja, esse BI que já está desenvolvido aí pelo método, nos últimos dois anos nós temos uma base muito rica dessas informações, ou seja, os 18 indicadores, efeito correlação, efeito comparativos, e a gente tem realmente mexido muito com o empresário sobre o ponto de vista de gestão, e sobre o ponto de vista principalmente da crença de que aquilo é possível. Quando nós começamos a medir, por exemplo, produtividade, eu lembro que meus primeiros números batiam em 8 mil, hoje a nossa média é de 11 mil. Porque a gente sabe, tudo aquilo que a gente se foca, a gente gera melhores resultados. Perfeito, excelente. Uma coisa que eu achei interessante ainda que você disse, e também convidando aqui com outras conversas que a gente já teve no passado, é interessante que o empresário, quando ele pode medir o desempenho dele com base na média do setor, aquilo gera uma consciência quase que automática. Porque aí o cara, você não precisa conversando de nada, ele está vendo que os números que ele está produzindo estão aquém daquilo que eu, supondo que ele está abaixo da média do setor, digamos assim, em termos de faturamento, ou de produtividade. Mas se ele está abaixo da média do setor, você não precisa, o consultor não precisa ter o trabalho de convencimento, o cara se conscientiza sozinho. Uma das grandes dificuldades do consultor, eu falando de mim, em 20 anos de consultório, aí foi uma das coisas que eu enfrentei muitas vezes, convencer o empresário, tentar dizer para ele, rapaz, você tem que fazer isso para poder melhorar ali, você tem que melhorar isso aqui na sua empresa, porque é importante, mas aí fica meio que vazio, você não consegue alcançar. A sua leitura é fácil, porque você, como consultor, conseguiu enxergar aquilo com muita facilidade, você tem ferramentas para aquilo, ferramentas subjetivas, digamos assim, do seu entendimento. Mas o empresário, ele não tem a mesma facilidade de enxergar os problemas ou enxergar as ineficiências. Quando você mostra um painel onde ele vai ver a média do setor e ele vê que ele está abaixo de um montão de gente que está chegando lá, aí o cara se sente até insultado, mas peraí, se o cara conseguiu, eu tenho que ir também. Então eu acho isso fantástico. A acreditação aumenta demais. A credibilidade do consultor. E eu coloco também na consultoria, eu não perco a oportunidade. E sempre que a gente gera melhorias, mostrar que a consultoria não é um custo, é um investimento. Quando eu tenho mercados com margem, e quando eu falo de centro automotivo com margem, é que hoje nós já atingimos, em média, as empresas que estão maduras com o nosso método, lucratividade de 20%. E isso eu coloco 20%, levando em consideração o prolabório que já foi pago como despesa. Então se você sai de uma empresa que está lá, vamos supor, dando 10% de lucro, você levou ela para 20%, nossa, essa consultoria já está paga aí para o resto da vida. Então é entender que o número também favorece para a leitura do empresário no ponto de vista de que a consultoria tem que ser um investimento. A consultoria não pode ser considerada um custo. E nesse segmento, a gente faz transformações rápidas e de grande volume. Legal. Eu vejo essa consciência, inclusive, por conta de fatos que não dão margem para questionamento. Eu lembro que no trabalho que você fez aí, no atendimento que você fez em determinada empresa, apenas ali na revisão tributária, o cara teve um ganho real de faturamento, que foi talvez ali, os seus honorários, eu acho que chegaram a... não chegava a 10% porque foi o ganho que ele teve mensal. Então, quer dizer, o cara começa a perceber que é investimento porque ele sabe que ele está botando uma grana ali, mas aquilo que ele está botando está voltando 10 vezes mais para ele, para o caixa dele. Então, a percepção de valor do seu trabalho é que cresce imensamente. Nessa experiência específica que você falou, nós tivemos uma oportunidade de ver que essa empresa cresceu, esse automotivo cresceu um ponto que já era necessário fazer uma mudança do modelo tributário. E quando a gente sentou para levar essa mudança, porque a gente já tem essa experiência, houve uma redução de 50% da tributação que aquela empresa estava pagando. Em termos de número, essa empresa tinha uma tributação em torno de 25 a 26 mil reais por mês e ela reduziu 50%. Mais de 10 mil reais de economia todos os meses. Se a gente for calcular em cima de 10 mil, daria uma economia de 120 mil reais por ano. E nós estamos falando de um item que é tributação. Se você for para produtividade em outro item, se você for para marcar... Ou seja, por que o mercado de reparação automotiva tem tanto potencial para receber impostoria? Porque ele tem muitas áreas a serem encabalhadas e ele tem um potencial de retorno. E o detalhe, que o método a ser implementado é um método ágil, simples e de total visibilidade. É baseado em números. E com os números na mão, o próprio empresário já vira uma águia porque ele entende do negócio dele. Às vezes ele está só ali conseguindo, está vendo tudo. Mas esse olhar estratégico tem feito grandes mudanças em dezenas de empresas que hoje a gente já tem a aplicação do método. Perfeito. E uma coisa que eu acho extraordinária é que quando um empresário ele vê através dos números qual é o tratamento que ele tem que dar na empresa, você não tem que convencer ele a investir em marketing, você não tem que convencer ele a investir na equipe, você não precisa convencê-lo a melhorar os processos, talvez investir em alguma tecnologia, criar um checklist, você não precisa convencer ele de nada. porque na hora que você mostra através de números onde as luzes vermelhas estão acesas, ali ele já sabe automaticamente que precisa que precisa atuar. Então é um método vindíssimo e aplicável a outros segmentos. O cara hoje tem o BI dentro do seu automotivo, mas é uma metodologia aplicável a qualquer outro segmento e é uma metodologia extraordinária. Eu tive a felicidade de absorver essa metodologia pela sua generosidade, pela generosidade que você teve na nossa parceria e hoje eu aplico, aplico em outros segmentos, estou aplicando no setor moveleiro, um sucesso no setor moveleiro também e eu tenho certeza que em outros segmentos a metodologia é consagrada. Meu amigo Cláudio, muito obrigado pelo bate-papo mais uma vez, um grande abraço e até a próxima. Obrigado, Charles, sempre estar aqui com você é um prazer e espero no nosso convite. Um abraço, até a próxima. Valeu, pessoal, obrigado, tchau, tchau.